Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai construir, como eu prometi semana passada, abas. Então vamos lá, vamos construir um código aqui com abas. Abas é um negócio super útil, bastante usado, vou chamar de abas HTML. Não é nada difícil de construir, mas eu acho que é instrutivo, você vai ver. Primeiro a gente vai escrever HTML, não é? E aí vamos lá. O meu HTML vai ser sempre igual, eu vou ter um div cuja classe é abas, dentro desse div. Eu vou ter um nave, uma estrutura de navegação com links. E os links vão ser desse jeito. Quatro labas, tá bom? Tá bom, né? Assim. Depois eu vou ter divs aqui, olha só. E os divs vão ter como ID. Ah, os divs não vão estar dentro do nave, né? Aba 1. Até aba 4, ok? No primeiro div eu vou colocar um H1. Escrito primeiro a aba e depois um parágrafo. Escrito o teste de conteúdo 60 vezes. Assim. No segundo div, a gente vai colocar um H1, segunda aba e um parágrafo. Escrito mais conteúdo e mais 50 vezes. No terceiro div, vamos colocar um parágrafo. Escrito terceira aba e um parágrafo. Escrito teste, teste, teste. Quarenta vezes. E no último div, eu vou colocar um H1 escrito quarta aba e um parágrafo escrito oi. Assim. Veja aí que legal. Eu tenho aqui, então, links e tenho conteúdo. E essa é uma característica do HTML semântico. Ele funciona sem CSS e sem JavaScript. Legal? Se você simplesmente entrar no conteúdo aqui, você vai ter um conteúdo relevante. Um conteúdo que está funcionando para você. Você consegue ler. Você consegue entender. É claro que ele não tem a interação, nem o visual que o CSS e o JavaScript vão dar. Mas é um conteúdo que faz sentido. Se eu abrir esse mesmo arquivo, por exemplo, no VIN. Ah, não. No VIN, não. Desculpa. No VIN já estava aberto. É. No links. Dessa maneira, olha aí. Eu tenho aqui todo o conteúdo, um depois do outro, bonitinho. E eu tenho links aqui no começo. Se eu for, por exemplo, no link aba 3, ele já vai rolar a página direto para a terceira aba. Mas eu posso navegar aqui, normalmente. Está funcionando o conteúdo. Legal? Então, essa é a ideia do HTML. Você escrever código semântico. Código que faça sentido. Código que tem riqueza para colocar no seu conteúdo. Tem valor. Tem significado para o conteúdo. É isso que a gente chama de semântica. E o Google consegue, por exemplo, o bot do Google consegue ler essas coisas. Então, esse conteúdo é bem indexado. Não depende do JavaScript e do CSS para esse conteúdo funcionar. Agora, a gente vai pôr CSS. E será que dá para fazer abas apenas com CSS? Olha só. Vamos começar fazendo assim. O Divi Abas tem dentro dele um nave que tem dentro dele A. Olha lá que legal. Ok? Os links com o card e aba. Naturalmente, você podia pôr outra fonte, outra cor, outro formato. Mas eu não quero ensinar essas coisas agora. Não faz muito sentido gastar tempo com isso. Eu vou fazer assim. O body vai ter background silver. E dentro do divi Abas, os divis vão ter background white, desse jeito. E dentro também vão ter um padding. Para o conteúdo ficar melhor colocado ali. E o nav vai ter um margin bottom de menos 3 pixels. Para as abas aparecerem daquele jeito ali. Que bem que eu acho que nem era necessário, né? Do jeito que estava, estava bom. Está aí. Muito bem. Se eu clico aqui, ele vai rolar para aquela aba, que não rolou até lá porque não cabia na tela rolar mais, né? Não precisava disso. E aí, aqui, o truque é o seguinte. A gente vai fazer com que o divi tenha display none. Agora. O divi, que é o target, vai ter display block. O que isso significa? Target é o divi que foi chamado aqui, ó. Então, quando você clica num link, é ali que os livros, ó, são indicados. Que beleza. Legal? Então, estou fazendo abas aí, ó. Sem JavaScript. Nem precisou de nada. Legal? Agora vamos ao link. Eu poderia usar target no link. Olha o que acontece. Está vendo? Nada. Simplesmente não funciona, ok? Por quê? Porque o target, na verdade, é esse cara aqui embaixo. Então, eu poderia fazer assim no link, olha só. Focus. Mas veja. Ele fica branco só na hora que eu, né? Seleciono. Não é isso bem o que eu queria. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está usando uma ideia, um jeito de pensar, chamado Progressive Enhancement. Então, primeiro, eu tinha só conteúdo, conteúdo funcional, que quando você clicava, ele rolava para determinada parte da página e pronto, né? Não fazia nada de mágico, de aparecer e sumir, nada disso. Agora, eu fiz o conteúdo das abas sumir e aparecer. E, por enquanto, eu usei só CSS. Então, primeiro só HTML. Coloquei CSS em cima, a experiência ficou melhor. Agora, eu vou colocar JavaScript em cima para tornar a experiência ainda melhor. Mas note que JavaScript vai tornar a experiência ainda melhor. Mas a experiência é boa, até se você tivesse só o HTML. Então, essa é a ideia de Progressive Enhancement. Você desenha uma experiência boa, uma experiência que vai atender todo mundo e você melhora essa experiência com os recursos dos navegadores. Então, você garante a acessibilidade, você garante que o cara do navegador que não tem suporte a determinado recurso, você garante que o bot do Google, você garante que o links, o navegador de texto, vão ter acesso ao conteúdo que ele é universalmente acessível. Mas que quem tem acesso a recursos melhores, vai ter recursos melhores. Então, vamos lá. JavaScript agora. Ah, no load da página Eu vou fazer o seguinte Quags Selector All Abas Nave A Para cada um dos links A gente vai fazer AddLiveAndListener Quick Uma função Que faz a ParentNode Que faz a ClassList Remove Focus Deixa eu ver se é assim que faz Então, vamos lá Add.quareSelector Give Vou pegar um Give qualquer aqui Vai vir o primeiro, né Só para a gente testar ClassList É com L maiúsculo Ponto Add E ponto Remove É isso mesmo Então, o L maiúsculo Agora eu vou achar lá um Dirquinho Focus Aqui, esse cara E vou transformar Num seletor assim Agora ao clicar Veja lá A aba selecionada Fica com a classe Focus Muito bem Por fim, a gente vai fazer O seguinte Olha só Na hora que terminar de ler A página A gente vai pegar Location Ponto Assign Hash O Desse jeito. Vamos ver. Faltou um mais aqui. Aí, voltou um cara. Então, na hora que a página carregar, eu vou procurar por um link cujo href é a mesma coisa que está aqui na location, que é esse fraimento aqui da URL. Se esse link existir, class list add focus. Isso vai fazer com que ao carregar a página, se alguma aba estiver selecionada, o link venha focado. Veja lá. Porque uma vantagem de você fazer esse negócio desse jeito, mudando o fragmento da URL, é que você pode copiar essa URL e enviar para alguém. E aí, quando a pessoa acessar, vai estar na aba que você escolheu. Legal? Só um toquinho de CSS aqui. Então, a gente vai fazer assim. Olha só. Vai cá e blá, 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 blá. Colocar uma linhazinha ali. A margem eu vou tirar só um pixel, só para as linhas se ajuntarem daquele jeito. E aí, o que está com foco? Border bottom, px, solid white. Desse jeito, agora. Que a gente ganha um pouquinho mais de cardiaba, né? Esse nave, eu vou pôr um pouquinho mais para dentro. Eu formatei o nave? Não. Então, eu vou aqui. Assim. Pronto. Está lá, ok? Claro, Times New Roman, preto e cor padrão de link. Está tudo errado aqui em termos de layout. E não era a ideia, demonstrar layout aqui e tal. A ideia era mostrar o funcionamento. Então, você vai pôr o seu CSS aí. Vai deixar legal. Vai pôr canto arredondado. Vai pôr sombra, se você quiser. Vai tirar esse underline do link. Vai deixar bonitas as abas. Mas está aí. O código de abas, você está vendo que é um código simples de escrever. Tem bem pouco CSS aqui. Pouco dele é funcional, de fato. Tem bem pouco JavaScript. Deixa eu pôr na tela aqui. Olha aí. Tem o quê? Dez, doze linhas de JavaScript. Onze. Onze linhas. Onze linhas de JavaScript. É bem simplesinho mesmo. Está feito aí o nosso código. E abas com Progressive Enhancement. Abas acessíveis que você consegue fazer funcionar mesmo que o usuário não tenha CSS e JavaScript. Abas que você pode copiar a URL e favoritar, mandar para alguém e etc. Está feito o nosso código, beleza? Gostou? Deixa aí seu comentário. Diz o que você achou, legal? E eu queria falar disso hoje. Comentários. Cara, comentário é ouro para a gente. A gente adora comentários. Então, deixa seu comentário. Tem um assunto que você queria que a gente fizesse, que a gente falasse. Alguma coisa que você queria saber. Deixa comentário aí. A gente sempre faz vídeo respondendo os comentários. Está gostando? Não está gostando? Quer dar uma sugestão, palpite, uma opinião? Comentário também, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho